Faz quatro anos que foi regulamentado o casamento homoafetivo no país, uma conquista para casais que puderam garantir seus direitos. Uma história que já dura 22 anos. Desde o primeiro encontro, Newton e Anderson sabiam que o namoro daria em casamento. Nós nos vimos pela primeira vez no dia 16 de março de 1995 e no dia 18 de março foi nosso primeiro encontro no sentido de enamorar. Aí nessa ocasião eu falei com ele, olha, sou de uma família conservadora, na minha família a gente namora para casar. Mas o papel só veio 18 anos depois da união de fato. Foi quando o Conselho Nacional de Justiça decidiu que todos os cartórios tinham que aceitar fazer o registro. O casal se sentiu aliviado por conseguir resguardar seus direitos. A questão patrimonial, que era um direito que nos preocupava muito, ao longo da nossa história nós fomos constituindo patrimônio e que ficava ou hora uma parte comigo ou hora uma parte com o Newton. Esse era um grande foco nosso, a grande preocupação era a questão de patrimônio. Agora, outros direitos que são direitos comuns a todo mundo e que nos incomodavam, a gente já tinha tentado uma vez e não havia conseguido, por exemplo, direito a plano de saúde. Eu já tinha tentado colocar o Newton como meu dependente, isso rodou um processo e foi negado. Assim, no momento que eu estava de posse da certidão, eu fui lá no plano de saúde e aí não teve nenhum questionamento. De acordo com os últimos dados do IBGE, já foram pelo menos 19.522 casamentos homoafetivos no país. A tendência é de aumento a cada ano. Em 2015, o número foi 51% maior do que em 2013. Este cartório fez 18 casamentos homoafetivos neste ano, sete a mais do que no ano passado. O procedimento, em qualquer cartório do país, tem que ser o mesmo exigido para pessoas heterossexuais. Não pode ter nenhum tipo de restrição de direitos para essas pessoas de mesmo sexo que se casaram. A situação é exatamente igual às pessoas de sexo diferente. Obrigado. Obrigado.